Não mande mais nada de negócio de coronavírus não que eu não quero saber, essa porra vai encher a cabeça do caralho Eu já tenho problema demais, porra de coronavírus, todo mundo falando esse diabo Vou beijar, vou abraçar mesmo, acabou, tiver de morrer, morre em terra Oxe, deixa de agonia, vai ser coronavírus, porra É quarentena, é quarentena, ela tá subindo nas paredes loucas pra sentar na beira Oxe, é quarentena, é quarentena, ela tá subindo nas paredes loucas pra sentar na beira É quarentena, é quarentena, ela tá subindo nas paredes loucas pra sentar na beira É quarentena, é quarentena, ela tá subindo nas paredes loucas pra sentar na beira É de noite, noite, dia Nah quarentena ela batendo seririca É de noite, noite, dia Na quarentena ela batendo seririca É de noite, noite e dia, de noite, noite e dia Na quarenta não vai bater no sangue rica Taca, 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 taca 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 Dizê Paulinho de novo, dizê Paulinho de novo Aí cê gosta, né? É quarentena É quarentena Ela tá subindo nas paredes loucas pra sentar na beira É quarentena É quarentena Ela tá subindo nas paredes loucas pra sentar na beira É quarentena É quarentena Ela tá subindo nas paredes loucas pra sentar na beira É quarentena, é quarentena Ela tá subindo nas paredes, meu papai sentada É de noite, noite e dia De noite, noite e dia Na quarentena ela batendo ciririca É de noite, noite e dia De noite, noite e dia Na quarentena ela batendo ciririca É de noite, noite e dia De noite, noite e dia Na quarentena ela batendo ciririca Taca, 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 taca De que falei de novo, de que falei de novo Aí cê gosta né?